Oi gente, no vídeo de hoje eu vou responder as perguntinhas que vocês deixaram lá nas minhas redes sociais E como vocês mesmas já falaram que meus vídeos estão muito longos Pra não ficar cansativa eu separei 10 perguntas e depois eu gravo outro Rai Responde E aí vocês podem continuar deixando as curiosidades de vocês que eu vou tentar responder todas Tá certo? Então vamos deixar de enrolação, vamos começar A primeira pergunta é da Camila Cavalcante, deve ser minha prima perdida por aí Ela falou Boa noite Raiz, estou adorando seus vídeos e gostaria de saber se você está satisfeita com seu corpo Ou se tem vontade de mudar alguma coisa Mil beijos e muito sucesso pra você Obrigada Camila tanto pela pergunta quanto pelo sucesso aí Então Camila, satisfeita, satisfeita Eu acho que ninguém tá 100% satisfeito, né? Tinha uma coisa que me incomodava muito no meu corpo que era os meus seios Que eu diminuí e fiz a reedição, tem até um vídeo falando da minha hemoplastia aqui no canal Então isso era o que mais me incomodava Assim, incomodar é incomodar mesmo a ponto de eu precisar fazer uma intervenção cirúrgica Hoje não tem assim nada que me incomode tanto a ponto de eu ter que fazer uma intervenção cirúrgica Mas eu tô incomodada com a minha barriga, com a minha mãe que eu tô falando bem buchuda Tô buchuda mesmo E eu tô... eu queria fazer uma limpo Se rolasse uma limpo eu fazia E meu nariz não me satisfaz tanto Eu não sou tão fã do meu nariz Mas eu não tenho coragem de fazer cirurgia Eu acho que nem de graça Eu teria coragem de fazer Então é isso Eu não tô gostando muito da minha barriga ultimamente Mas eu vou malhar E vou fazer dieta Pra não... o verão tá tudo sob controle Vamos pra próxima pergunta É da Juju Ribeiro E ela falou Ai, adorei o tema do teu TCC Obrigada! Também adorei Queria saber como você fez pra escolher E se deu muito trabalho pra fazer E parabéns pela sua nova etapa com uma administradora Que fofa! Então, Ju Como eu fiz pra escolher o tema do meu TCC Eu queria que fosse um tema que eu tivesse conhecimento Que eu soubesse falar sobre o tema Eu acho que quando você escolhe Eu pensava assim Se eu escolher um tema que eu não tenho total conhecimento Na hora da apresentação Eu só pensava na hora da apresentação Na hora da apresentação eu vou estar muito nervosa Porque eu vou estar com medo de falar alguma besteira De falar alguma coisa que eu não sei E se a banca fizer uma pergunta que eu não sei responder Era só nisso que eu pensava Então eu disse assim Eu vou escolher um tema que... Se a banca me perguntar alguma coisa Com certeza eu vou saber responder Mesmo sem... Antes mesmo de começar a pesquisa Eu sabia que eu sabia responder Porque eu estou totalmente inserida nesse meio de blog De rede social Então... É um tema que eu já conhecia Eu só queria aprofundar mais ainda os meus conhecimentos Pra quem não sabe o tema do meu TCC Foi como os blogs de moda influenciam na decisão de consumo do seu leitor E foi isso Pra escolher o tema não deu trabalho Agora pra fazer um TCC Nossa senhora, meu Deus do céu Você não está entendendo que ia fazer um TCC É para ir um filho De verdade De verdade Fazer um TCC é para ir uma criança Você não está entendendo Eu não comia Eu não dormia Dormir o que é dormir Quando a gente está no final da faculdade Não existe a possibilidade De a gente ter tempo pra sono Então assim É bem chato Bem chato Eu sempre falo que Ao mesmo tempo que foi a melhor fase da minha vida Foi a pior Porque eu estava saindo da faculdade Mas ao mesmo tempo Nossa senhora Você tem que dar conta das outras cadeiras da faculdade Pelo menos eu Eu tinha as outras cadeiras da faculdade Que são bem puxadas no último período E você ainda tem que dar conta de fazer um TCC Que é uma coisa bem complicada E eu ainda apliquei pesquisa Então eu tinha que sair aplicando pesquisa Pedindo a fulaninha Responde aqui no meu questionário Então foi bem cansativo Mas no final deu tudo certo Graças a Deus Tirei o conceito É que importa Então assim Eu acho que A única possibilidade De você conseguir fazer um TCC Sem ter trabalho É ou você copiando um TCC de alguém Que não é certo Ou você pagando alguém Pra fazer seu TCC Que também não é certo Eu não fiz nenhuma dessas duas opções Eu fiz o meu TCC por conta própria Então deu trabalho pra caramba Deu trabalho pra caramba A próxima pergunta é da Luane Vasconcelos Ela falou Oi, Rai Também estudei no atual Oi Só que nunca te encontrei por lá Acho que é porque sou um pouco mais nova Como era a sua relação com os professores? Você era uma boa aluna? Já reprovou alguma vez no colégio e na faculdade? Beijos e tudo de bom Obrigada, Luane Então Isso é complicado Um pouco complicado essa sua pergunta Porque sabe aquele negócio Faço o que eu digo Mas faço o que eu faço Então Eu não era das melhores alunas Eu sempre fui um pouco menina menino Então eu andava com a galera do fundão Na verdade Eu sempre tinha uma ou duas amigas no colégio E o resto 500 mil meninos Esse sempre foi o meu grupo de amizades até hoje Eu tenho muito mais amigos meninos do que menina E assim Eu era bagunceira Sabe? Eu ia muito pra Eu não devia estar falando isso Mas Eu ia muito pra Sair muito de sala Eu ia muito pra coordenação Mas Eu estudava pra passar Então assim Minhas notas não eram das melhores Não eram das piores Eu dava uma filadinha de vez em quando Mas o que importa é que eu passava no final Nunca levei pau Nem na faculdade Nem no colégio A faculdade é um pouquinho diferente Porque você meio que Gosta daquilo Não é que eu gostava de todas as cadeiras da minha faculdade Claro que não Mas você já está um pouco madura Então você não está fazendo aquilo por obrigação Colégio é meio que obrigação Pô, você tem que terminar o colégio Na faculdade não Eu faço aquilo se eu quiser Eu estou fazendo aquilo porque eu quero Eu tenho a opção de parar Mesmo sabendo que eu vou me ferrar Mas eu tenho a opção de parar E não fazer mais aquilo Então na faculdade eu já estudava mais E dava uma filadinha também Mas De leve Então é isso Eu nunca fui uma das melhores alunas Não Eu dava um pouquinho de dor de cabeça Para o pessoal do colégio Mas eu passava Só que importa Ia para as zonas de perigo Recuperação final Mas no final eu passava E também na hora de prestar Vai estimular Eu também dei uma dedicada maior Porque eu queria muito aquilo Então eu estudei Para passar no curso que eu queria Dois vasos conselhos A Lara HR Ela falou Ai, sou fã do seu cabelo E achava ele lindo Por ele grandão Ficava babando Obrigada Eu também gostava muito Do meu cabelo grandão Mais curto ele também ficou lindo Queria saber se você está pretendendo Fazer alguma mudança Ou se vai deixar ele ficar assim mesmo Beijo Me manda um beijo Um super beijo Lara Eu também gostava do meu cabelo grandão Eu até preferia meu cabelo grandão Muito mais Só que eu estava necessitando Da mudança Eu já falei isso para vocês Lá no blog Eu precisava de uma mudança E naquela vibe de doar Eu tive vontade de ajudar De ajudar uma pessoa também E resolvi doar o meu cabelo No começo eu gostei muito Mas depois eu senti falta Hoje eu estou gostando muito Do meu cabelo No comprimento que está Ele está um pouquinho abaixo do peito Ele cresce muito rápido Muito rápido mesmo Mas eu acho que eu não vou deixar Mais ele ficar grandão Porque meu cabelo é muito pouquinho E aí fica meio diminuído Sabe? Fica tipo Meio sem graça Quando ele está grandão Então eu estou gostando dele Nesse comprimento Não estou planejando fazer Nenhuma mudança Assim tão drástica Mas o meu cabelo com o tempo Na ponta Quando ele vai crescer Ele dá uma clareada Eu acho que eu já falei isso para vocês Ele naturalmente Fica com as pontas mais queimadas Então eu estou pensando Em fazer novamente A californiana Ou um brê Não sei ainda o certo Mas eu acho que eu vou dar Uma clareada nas pontas Ou escurecer ele todo de vez Para ele ficar Ou todo de uma cor Ou É Mais claro Então eu estou pensando Em fazer o californiano Ou pintar ele de preto Não preto azulado Só vou deixar ele todo de uma cor só Então é isso Mas eu não sei O que é que vocês acham? Vamos para a próxima pergunta Ela é da Mima G. Moraes E ela perguntou Ai, você namora um tempão É muito ciumenta? Como faz para controlar o seu ciúme? Sou ciumenta até com os meus amigos E estou procurando uma forma De deixar isso de lado Manda um beijo para mim Você é muito linda Obrigada Um super beijo Mima E eu não sou nem um pouco ciumenta Nem um pouco mesmo Meu namorado Ele é um pouquinho ciumento Um pouquinho nele Ele é muito ciumento Mas eu sou super desencanada com isso E uma dica assim Para, não sei Para tentar Porque eu acho que você tem que ser Não sei Eu sou uma pessoa muito segura Com tudo que eu faço Então eu tenho que pensar assim Pô, se meu namorado está comigo A gente tem um relacionamento sólido Há um tempão já Então se ele está comigo É porque ele gosta de mim Eu não forcei ele a nada Ele não namorou comigo obrigado Nem nada do tipo Então ele namora comigo Porque ele quer Porque ele gosta de mim Então se ele for fazer alguma coisa comigo Tipo Quem vai sair perdendo é ele Eu moro dessa parte Se é uma pessoa legal Se é uma pessoa honesta Assim Pode até parecer frio Isso que eu estou dizendo Não que eu não Se meu namorado acabar O namoro comigo Se meu namorado me trair Eu não vou sofrer Eu vou sim, claro Mas Eu não posso viver uma vida Achando que ele vai me trair E que ele não gosta de mim E coisa desse tipo Eu acho que a gente tem que confiar Na pessoa que a gente está E eu confio nele E aí eu não tenho filme Não sei Eu acho que é Não sei É do meu signo É fariana Não sei Mas eu não sou ciumenta E vou dar uma agilizadinha Porque a bateria da câmera está acabando A próxima pergunta É da Suri Azevedo Você pensa em ter filhos Sim, sim Enquanto E quais os seus planos para o futuro É Eu penso em ter filhos sim Eu acho que toda mulher Que quer ter filho Quer construir sua família Só que hoje Isso não é o meu plano Hoje E nunca foi assim Ai, é meu sonho Ser mãe Não Não sei, gente Eu não sei Eu sou muito Ai, eu não sei Eu não sei se esse é o maior sonho da minha vida Mas eu quero sim construir minha família Mas muito lá pra frente Muito lá pra frente mesmo Os meus planos hoje Para o meu futuro É continuar estudando Eu vou começar a minha pós E no ano que vem Em janeiro do ano que vem Quero continuar estudando Quero continuar trabalhando E quero muito me dedicar ao blog Então é isso que eu quero pra minha vida hoje É isso que eu quero fazer hoje A Johanne É com várias vezes Oi, eu sou do Rio Mas só te acompanho há um bom tempo Eu acho que ela queria Já te acompanho há um bom tempo Vi que você fez Extensão de cílios E nunca mais falou sobre isso Você gostou da experiência? Porque eu sou feito você E não tenho nada de cílios E estava pensando na possibilidade De fazer extensão também Dói? Quanto é a média de preços? Beijos E ficarei muito feliz Se me mandar um beijo também Beijo mandado E eu fiz sim E o resultado é surpreendente Eu fiquei apaixonada Só que eu tenho um pouco de aflição De coisas nos meus olhos Então assim Se você não tem cílio como eu Fica muito bom Fica muito bonito Eu realmente fiquei apaixonada Só que depois de um tempo Você passa assim a mão Você vai sentindo Que tem alguma coisa no seu olho E aquilo me incomodava muito E eu também não conseguia Ficar sem usar rímel E sem esfregar o olho Tipo, quando você vai lavar o rosto Sabe? Tirar a maquiagem Mas você tem que esfregar bem a cara E quando eu esfregar Caia os cílios E eu ficava agoniada Quando eu via um caindo Eu já queria arrancar os outros E foi isso que eu fiz Eu arranquei todos os outros Só que isso prejudicou Muito os meus cílios Isso prejudicou Muito os meus cílios E por isso que eu não faço mais Eu não faço Porque em mim Não roubem Mas eu super indico É uma massa Pra quem não tem cílios Eu adorei Só não consegui ficar por muito tempo E acho que eu não conseguiria Fazer de novo Não dói nada É um procedimento Totalmente indolor E custa O que eu fiz Custou Era 150 reais Então Mas eu acho que vale Super a pena Eu tive que dar uma paradinha Porque o cartão de memória lotou Mas Vamos que vamos Voltar pras perguntas Eu parei Eu acho que foi na Suzy Ah, não Na Johani Italamelo Perguntou Você tem tatuagem? Se sim Doeu muito pra fazer E com quantos anos você fez? E quanto a pierces também Você tem? E com quantos anos você fez? Eu tenho uma tatuagem aqui Vou passar uma foto aí Dela pra vocês Eu fiz minha tatuagem com 19 anos E é a única Eu tenho vontade de fazer 500 mil outras tatuagens Meu pai não gosta Por isso que eu não faço Mas eu tenho certeza Que se ele deixasse Ela era toda tatuada Por isso que eu até gosto Que ele não goste tanto de tatuagem Porque eu já tive vontade De fazer umas tatuagens Muito bizarras Que se meu pai tivesse deixado Hoje em dia Eu ia querer matar ele Porque ele deixou Então eu só tenho uma Mas esse ano Eu quero fazer outras E bem pequenininhas E quanto a pierces Eu tenho dois Esse daqui do nariz Que é uma argolinha Eu furei a primeira vez Com 15 anos Eu já furei 3 vezes o nariz Eu furei uma com 15 Uma com 16 Uma com 17 Foi por aí Porque piercing no nariz É uma coisa muito sencilla Você passa a mão E cai A primeira vez Eu fui trocar a joia Eu tinha uma pedrinha Fui botar a argolinha E fechou Eu não consegui botar Aí tapou E eu fui lá Furar de novo A segunda vez Com 17 anos Pra 18 Foi quando eu fiz a cirurgia Eu tive que tirar O piercing Pra fazer a cirurgia E quando eu fui botar Já tava tampado E aí eu furei de novo Depois E aí pronto Eu tô com esse agora Desde os 18 anos Que eu não tiro Que eu não troco Que eu não faço nada E o do umbigo Eu furei com 12 anos Eu era uma pessoa Muito precoce Eu andava com Com os meus primos Que eram um pouco mais velhos E aí eu via O pessoal Maiorzinho Que eu queria também Meu pai não deixava Mas aí Ele fez uma conta comigo Eu tava tipo Na quinta série Foi exatamente isso Na quinta série Eu mudei de colégio Fui pra um colégio Bem mais puxado E eu tava levando um pau Já Quase reprovando E é verdade E eu me via pedindo Do meu pai Pra botar o piercing Ele não deixava Não deixava Não deixava Não deixava Aí ele disse assim Ele achava que eu ia reprovar Aí ele disse assim Se você estudar E passar de ano Você bota o piercing Ele falou isso Porque ele jurava Que ia reprovar Porque eu tava Muito ferrada Aí eu comecei a estudar 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 Passei Ele não teve como Me negar Aí no meu aniversário Depois que eu passei de ano No meu aniversário Que é janeiro Eu O teu bicho Eu Quando eu quero uma coisa A minha gente Eu atormento Então foi isso A resposta Doze Doze Eu quero sim Eu acho que é o sonho De todo mundo Que faz isso É transformar O seu blog Na sua profissão Porque é uma coisa Que eu amo fazer Então se enrolar De virar minha profissão Vou ficar muito feliz E teve mais perguntas? E é isso, né? Você pretende responder Agora calma Que eu vou para as perguntas Do Face Ai, tem um cabelo aqui Filha da puta Deixa eu para a pergunta Do Face Calma Aline Vanderlei Que é linda Do blog Boteco para garotas Ela perguntou Qual a maior dificuldade Em ser blogueira E youtuber E se está tendo Em ser uma blogueira Em Recife Acho que tem algo ruim Então, a maior dificuldade De ser blogueira Eu acho que É a vergonha Principalmente youtuber Fazer vídeo para o youtube Dá muita vergonha Tem aquela brincadeirinha Dos amigos Eu sou super bullying Eu sou a que leva O bullying do grupo Porque eu gravo vídeo Para o youtube Porque eu tenho um blog Então isso é uma dificuldade É bem complicado E eu acho bem difícil também Além de saber Onde divulgar Eu não Até hoje Eu ainda não sei Como divulgar O meu blog Tipo grupos Enfim Eu acho isso Bem complicado Você saber As horas certas De divulgar O seu trabalho Então isso é muito complicado E a timidez também E se tratando De ser uma blogueira Em Recife E acha que tem algo ruim Então Isso é bem complicado É o seguinte Eu acho que Como tudo na vida Tem um lado bom E tem um lado ruim Eu acho que Como é que posso falar isso? Deixa eu ver Eu acho que Como você sabe Para quem não sabe A linha daqui de Recife E foi Morar em São Paulo Aí em São Paulo É onde tudo acontece É muito mais fácil Mas aí Eu acho que Tem um ponto negativo também Porque em São Paulo Tem 1500 blogueiras boas Então é muito difícil Você se sobressair Quando você tem Uma gama de blogs Muito bom Muito bons Aí em São Paulo Aqui em Recife Não Aqui em Recife Eu estou descobrindo 500 mil blogs Mas para você achar Um bom Eu conto nos dedos da mão Então assim Por isso que eu digo Que eu quero me dedicar Porque Eu acho que aqui em Recife Se você virar uma blogueira boa Você se sobressai sim Porque aqui é bem menor Que São Paulo E aqui não tem A quantidade de blogs Que tem em São Paulo Tem muito Mas não de qualidade Não desmerecendo O trabalho de ninguém Mas é isso Entendeu É isso que está acontecendo Tem muita gente Que abre um blog Porque acha que vai ganhar brindes E porque acha que vai para a festinha E não é isso Ser blogueira Dá muito 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 trabalho Então eu fico até um pouco chateada Com isso As pessoas que não valorizam O que a gente faz Acham que é uma futilidade E não Isso é um trabalho de fato É um trabalho gostoso É uma coisa que Pelo menos eu Acho muito prazeroso de fazer Então eu acho que aqui em Recife Tem um lado positivo e negativo Como aí em São Paulo E nos outros lugares Também tem Entendeu Acho que eu respondi E ela também perguntou E outra pergunta Ela falou Quais os seus planos profissionais Agora que está formado Irá atuar na área Então Eu me formei agora Muita gente não sabe Porque eu já trabalho na área Eu faço assessoria De marketing digital E é uma coisa que eu Amo fazer Por isso que eu fico Meio balanceada Assim ainda Com o blog E com Com o trabalho Porque Eu me formei agora Eu sei que ainda tenho Muito chão pela frente Mas é uma coisa que eu gosto Muito de fazer E que eu ainda não tenho Coragem de parar Eu trabalho Como eu já falei Eu faço assessoria De marketing digital Para algumas empresas E eu gosto muito De fazer isso Não sei ainda Quando é que eu vou parar Se é que eu vou parar Então eu estou meio que assim O que der certo Primeiro ganha Está empatado O blog E o meu trabalho O que der certo Primeiro O que render mais Vai ganhar Então é isso Agora a última Pergunta É Da Yali Ramos Que é uma gatinha Que eu já conheço De longa data E ela botou assim Eu tenho uma pergunta Com o dedo para cima KKKK Como sou sua fã Número 1 E assisto E assisto Todos os seus vídeos No Youtube Gostaria de saber Qual tônico Que você usa na pele E como se usa Ai essa Yali Meu brother Eu separei aqui Os tônicos que eu uso Eu confesso Que eu não sou tão disciplinada Com cuidado na pele Mas eu uso esse tônico aqui Da Johnson Da Clean & Clear Há muito tempo Tanto é que ele só tem uma gota Está até acabando E assim Eu não vejo tanto resultado Com o tônico Por isso que eu não invisto Tanto E eu estou querendo investir Comprar o melhorzinho Para ver se eu vejo Alguma diferença Mas quando a gente passa tônico Não sente tanta diferença Como eu faço Eu pego meu algodãozinho Assim molho E passo novo na pele Quando ela já está bem limpa Depois que eu esfolio Que eu tiro a maquiagem Que eu lavo e tal Eu venho e tonifico a pele Mas eu não vejo tanta diferença Com o tônico Então eu não sei Se eu gosto desse Eu não sei E ai eu comprei Há pouco tempo Esse daqui Da Eudora Que ele É um sabonete líquido Facial 2 em 1 Ele limpa e tonifica a pele E eu também não sei Se eu estou gostando Eu uso ele no banho Esse é diferente Ele é um gel É da Eudora E ele é um gel E eu passo ele no banho Ele dá uma sensação de limpeza Mas eu não Assim Nada de Outro mundo Sabe Então eu não sei Se eu gosto tanto de tônicos Mas eu uso Porque tem que usar Tem que tonificar a pele Principalmente Para a gente que usa Muita maquiagem Então é bom estar Tendo uns cuidadinhos Com a pele E essas foram as minhas perguntas Eu não sei Se foram 10 ou 12 Mas eu acho Que deu para me conhecer Um pouquinho melhor Continue deixando as perguntas De vocês Porque eu vou gravar outros High Responding E é isso Não se esqueçam De se inscrever No meu canal Para me ajudar E não se esqueçam também De curtir o vídeo Dá um joinha aí Que vai me ajudar também E me acompanhe Em todas as redes sociais Eu vou deixar todas Linkadas aqui embaixo Me acompanhe no Snapchat Que eu estou sempre postando Por lá Toda a minha vida Tudo que eu estou fazendo Eu posto por lá E é isso Um super beijo Tchau, tchau Tchau